Um dia o Will Smith disse, quando a vida te presentear com pessoas incríveis, valorize-as. Amor e esperança. Você absolutamente incrível. Você é uma pessoa guerreira, cheio de virtude, cheio de generosidade. Tem talento, graça, merece ser feliz. Progredir, conquistar, realizar cada caminho. Por mais difícil que seja, faça o melhor. Seja o melhor por você e pela vida que você quer levar. Sabe uma coisa mínima? Pode mudar a sua vida, transformar, transbordar em alegria. Num estalo de dedos, sempre alguma coisa acontece. Modificar do nada, sem esperar. Te exaltar em caminhos espinhosos. Caminhos que você não sonhou, não planejou, não imaginou e nem sequer pensou ou cogitou. E sabe aquele futuro, que você sabe que é incerto, pode ser no aqui e no agora. Você ficará perdida, na incógnita, na surpresa. É a jornada, é a trilha sonora de nossas vidas. É a nossa vida espiritual, é a luz, é a candeia celeste. É amor e esperança. Às vezes, para chegar na luz, tem que encontrar o amor, despertar a consciência, modestamente, e se encontrar. É como se estivesse vivendo em meio à escuridão de forma profunda. Você quer a verdade? Nunca é tarde para dizer eu te amo. Nunca é tarde para olhar no espelho e notar a felicidade em seus olhos. Nunca é tarde para se avaliar. Autoconhecimento. Em nosso caso, há milhares de caminhos. Mas só o amor pode elevar a novos patamares. Será que é cedo demais? Não sei. Eu lhe digo, seja quem você quer ser. Defina os seus desejos. Defina as suas buscas. Não existe limite. O tempo é o seu amigo. Dizem que a esperança nunca morre. E o amor é eterno. Faça de forma que você quiser. Hoje, com seu sorriso. Enobrece, enriquece. E me transforma cada dia num ser melhor. E ainda eu continuo a dizer. Não fique parado. Não fique com medo. A vida passa depressa demais. Você pode mudar ou deixar do jeito que está. Ninguém dita regras para você. Ninguém pode ditar normas. É um tipo de um sabor diferente. É um tipo de teor de vida. Será que você me entende? Devemos encarar a realidade. Devemos ser nós mesmos. Íntegros, verdadeiros. Sem negatividade, mas cheio de positividade. O fato que devemos encarar cedo ou tarde. Agora ou nunca. Faça da vida um mel. Faça da vida a surpresa que você merece. Você verá coisas diferentes, surpreendentes, magníficas. Com o amor no ar. Com a esperança perto. E com o doce beijo. Sinta algo diferente. Viva algo diferente. Deixa a poesia do amor exaltar. Não são pontos de vistas. São vontades. São presentes. Na virtude de conhecer. E você terá o toque. A delícia das delícias. Os manjares dos deuses. Na escolha que faz. Nas opções que tem. Nas decisões que toma. Qual será a escolha da vitória? Não sei. Só sei que a força abala. Será que vai conhecer o que deseja? No amor e na esperança? Olá internautas. Se você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau. 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 Amém.